Uma vaca ficou atolada num brejo e foi resgatada ontem à tarde em Muriaé, na zona da mata. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma equipe foi acionada para ajudar o animal que estava às margens da BR-356. A vaca não teve ferimentos. Como o animal estava perto do canil municipal, ele ficou aos cuidados de uma pessoa que trabalha lá no local. Olha lá, vaquinha. Vai, vaquinha, você caiu aí no brejo, vaquinha. Tadinha da vaquinha.